Você sabe que tem que mudar o estado emocional, você sabe que tem que ter inteligência emocional, você sabe que tem que cuidar da sua autoestima, mas você está vibrando no medo. A mesma coisa pode ser a salvação ou a condenação de suas chances. Ou seja, pode salvar a sua reconstrução ou pode condenar as suas chances de você ter a pessoa de volta, de você ter a sua família de volta, aliás, que você tenha uma nova história com essa pessoa. O primeiro ponto é, vamos começar a entender a estrutura disso aqui. Cara, quando você quer ter o retorno, o que eu sempre falo para vocês e é a base que eu mais brigo aqui na situação? O que faz, muitas vezes, é a mudança de percepção da pessoa sobre você, sim ou não? Como que eu faço para a pessoa mudar a percepção que ela tem sobre mim? Como que eu mudo a percepção da pessoa? Quando eu mudo os meus resultados. Beleza. Só que tem um detalhe que é subjetivo e é que eu quero trabalhar em vocês aqui. O que faz eu ter novos resultados? Vamos lá. Vamos desconstruir isso, porque, pessoal, o que eu mais vejo são as pessoas indo para o último passo, que é a reconstrução lá no caso da sedução, querer reconciliar através da sedução, da reaproximação e assim por diante. Mas tem pessoas que nem vão chegar nesse passo de reconciliar, de ter a possibilidade de você reconstruir. Aquilo que você vai fazer ter chances de atrair ou repelir ela é a sua mudança de energia. Só que, veja, eu não tenho autoconfiança ou eu não desenvolvo a autoconfiança se eu, por exemplo, não acredito naquilo. Então, tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho medo que ele me esqueça. Eu tenho medo que ela encontre outro. Então, pega aí, o que a pessoa vai sentir de diferença é a energia. Só que entenda uma coisa. Quando você, por exemplo, tem medo, o que você está vibrando? Você está vibrando algo construtivo ou destrutivo? Você sabe que tem que mudar o estado emocional? Você sabe que tem que ter inteligência emocional? Você sabe que tem que cuidar da sua autoestima? Você sabe, mas você está vibrando no medo. Essa vibração nada mais é do que a frequência da energia que você tem. Quanto mais medo você tem, pior fica a sua situação. A pessoa sente a energia. Quando você está bem verdadeiramente, por mais que eu queira, mas eu não preciso, eu deixo de ter medo. Eu passo a batalhar, a lutar, a desenvolver, a fazer. Mas a minha energia, ela está radiante. Como é que você pode querer atrair essa pessoa de volta? E vamos usar o termo certo. A gente fala muito de trazer, eu falo muito de trazer, até para que a gente possa se conectar. Mas o termo certo que a gente tem que usar é o tal do atrair. Como que eu atraio algo? Quando eu crio o tal do magnetismo, porque eu mudo a minha energia e eu fico uma pessoa que é o quê? Que a gente sempre fala aqui, magnética. Eu sou o magnético. As pessoas querem estar perto de mim. Quando a gente vai para uma entrevista e aí vem um lado, lembra que eu falo para vocês que tem três pilares? Espiritual, emocional e intelectual. Eu tenho que ter o meu currículo. Eu tenho que saber a parte técnica. Mas se o meu emocional estiver destruído, eu não passo da primeira fase. Se eu não acreditar que tudo isso é algo maior, tiver fé em mim, no plano, eu também não vou desprender da minha energia. Então você vai acabar. A sua energia, ela é... Escreve aí, ó. A energia é um composto dos três pilares. Não basta somente eu ter o emocional. Porque se eu não tenho a técnica, eu me sinto inseguro e derrubo a energia. Por que eu estou falando que é a mesma coisa? Se você vibra no medo, você condena as suas chances. Se você vibra na autoconfiança, na fé, no que você acredita, independente do que você esteja vendo, ouvindo, ou o que estejam falando, porque você passa a não acreditar mais no que é externo. Você acredita no que é interno. E quem fala com o seu coração é algo muito superior. Só que você e a maioria das pessoas que não conseguem reconstruir o casamento, elas estão praticamente uma parabólica, recebendo informações externas. Quando eu pego a informação externa e importo, eu mudo a minha energia, passo a ter medo, dúvida, não é pra mim, medo do julgamento, o que vão falar, e se ele me rejeitar, o que vai acontecer. E essa energia faz com que a pessoa pode estar a 3 mil quilômetros de você. Ela vai sentir essa energia. O quanto você hoje acredita em você? O quanto hoje você acredita na sua reconstrução desse casamento? Acredita em ter, de fato, uma relação que você nunca teve? O quanto você consegue sentir que isso é uma verdade pra você? Porque aí vai estar uma das principais mágicas. Se você acredita, é o primeiro passo. Se você nem acredita, nem começa a fazer o processo. Se você não acredita, como diz o Henry Ford, se você acredita que pode ou acredita que não pode, você tem razão. Porque isso vai moldar a intensidade da sua dedicação e comprometimento em ter que mudar o que tiver que mudar pra poder reconstruir aquilo que você quer tanto. O que tá por detrás disso é o medo de se machucar novamente. É o medo de sofrer a rejeição. É o medo de você tentar qualquer coisa e se machucar de novo e você não suporta mais essa rejeição. E essa dor é o que faz você tentar, tentar, se convencer que não existe mais saída. Então, veja só uma coisa. Nesse momento, se agarre na fé de que você pode ficar e ser uma pessoa muito melhor. Que a questão não está no outro, não tenha medo de se machucar. A questão não tá de você ir da forma que você está hoje. Com a dor que você tá hoje, com o sofrimento que você tá hoje. Você não tem que tentar reconstruir nada enquanto você estiver nesse estado. Esse é o segredo. Você diz que é impossível porque você não suporta mais nenhum milímetro de rejeição, de dor. O que eu quero que você entenda é que você pode começar a andar hoje com a sua vida. Independente de qualquer coisa. E quando você começar a ter a sua vida voltando a andar, porque você acredita em você, porque você tem fé, você muda a sua energia, aí ela vai sentir a vibração que você tem. A energia, a sua energia, pode trazer a pessoa de volta ou pode levar a pessoa de volta pra longe.